Bom, então, guerreiros, a respeito da telecinese, nós temos um caso aqui que eu quero explorar com vocês, que é a Nina Kulagina. É uma russa, ela ficou mundialmente conhecida, a história dela, por ser uma moça na Rússia que movia objetos com o poder da mente. Assim, quando se fala em telecinese, ela é sempre uma referência, porque foi um dos casos mais comentados por aí afora, fora o Uri Geller também, que talvez eu faça um outro vídeo depois, mostrando pra vocês o Uri Geller sendo desmascarado ao vivo em um programa de televisão que acabou com a reputação dele, o cara era um farsante mesmo, mas ele ficou bem famoso também, só que era um farsante, o Uri Geller. E aí temos a Nina Kulagina, e eu vou falar um pouquinho sobre ela e dar a minha opinião se eu acho que ela realmente move objetos ou ela é uma farsante. Vamos lá. Aqui temos uma foto dela. Nina Kulagina, em russo, também conhecida como Nelia, 30 de julho de 1926 e morreu em 1990. Foi uma dona de casa russa conhecida por suas supostas capacidades paranormais, mas notoriamente as associadas à psicocinese, ou telecinese. Pesquisas científicas sobre ela foram conduzidas na União Soviética pelos últimos 20 anos de sua vida. De acordo com relatórios da União Soviética, 40 cientistas, incluindo dois laureados com o prêmio Nobel, estudaram Kulagina. Entre os pesquisadores notáveis que a testaram em condições de laboratório, estiveram o neurofisiologista L. 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 Vassiliev e o neurofisiologista Gennady Sergeyev, o pesquisador psíquico Znino Skaraftinga e o psicólogo B. Blazek e o doutor fulano de tal. Ou seja, é isso, deixa eu ver aqui a bibliografia. Um dos casos mais estudados de psicocinese é o da russa Nina Kulagina. Ela ficou famosa por supostamente conseguir movimentar a distância a pequenos objetos usando apenas a mente. Entre os relatos de experimentos mais curiosos sobre ela, há o de que ela teria conseguido parar o coração de um sapo. O fenômeno teria ocorrido em um laboratório em 1970 e está descrito em detalhes no livro Psychic Warfare, do autor Martin Ebon. Suas supostas capacidades telecinéticas também foram gravadas em vídeo e chegaram a ser comentadas por um relatório da US Defense Intelligence Agency em 1978. Kulagina afirmava ter herdado de sua mãe a psicocinese e que descobriu ter essa capacidade quando viu alguns objetos se movendo espontaneamente em torno de si enquanto estava com raiva. Além desta capacidade, ela também possuiria outras capacidades paranormais como clarividência. Segundo estudos feitos com Kulagina por Gennady Sergeyev, a pulsação da russa chegava a 240 bpm durante a realização da psicocinese. Em 1990, ela morreu por infarto cardíaco fulminante, o que muitos acreditam ter sido causado pelas exigências físicas de suas capacidades paranormais. Então é isso, o que se diz é que ela foi estudada por cientistas, ela foi levada em laboratórios, foram feitos experimentos para comprovar a veracidade do poder dela ou não e tal e tal. Então eu encontrei um vídeo que é o mais completo, onde mostra ela em ação, movendo os objetos dentro de um laboratório com um monte de pesquisadores em volta. E eu dei uma boa analisada no vídeo e, olha, vou ser sincero com vocês, não me convenceu. Eu achei bem estranho e eu vou dizer para vocês os pontos que me fizeram supor que ela talvez seja uma farsante. Não só ela, mas o projeto todo. Toda a história foi um grande hoax. Eu estou só supondo, tá? Ela pode ser realmente uma poderosa aí. Mas eu acho que, como algumas pessoas comentam por aí, né? Deixa eu deixar aqui na imagem dela. Em função desses eventos terem acontecido durante a Guerra Fria, né? Havia muita propaganda de guerra e os russos queriam defender o lado deles. E era muito legal ter uma russa com poderes sobrenaturais, né? Do lado da Rússia. Então eu acho que estava mais para a propaganda de guerra, Guerra Fria, do que para fato verídico. Eu acho que era um hoax inteiro, tá entendendo? Ela, o laboratório, os cientistas, as alegações, tudo foi forjado para criar essa narrativa. Acompanhem comigo o vídeo em que ela mostra os seus poderes dentro de um laboratório com os cientistas. E eu vou mostrar detalhes que eu pesquei e que eu acho que são relevantes. Ou então, segue aqui o vídeo. E vamos assistindo, para vocês verem como é que funcionava a coisa. Ó, tá vendo? Ela está movendo uma espécie de objeto de metal ali, redondinho, né? E agora ela vai mover o saleiro. Parece um saleiro. Moveu até a pontinha da mesa o saleiro, hein? E aí, o que vocês acham? Fato ou farsa? Realmente, ela está fazendo uma força ali que se ela fizer um pouquinho mais de força, ela se peida. Eu acho que isso tudo é um hoax, na verdade. Tudo isso aí é tudo uma encenação, todo mundo aí estão tentando nos enganar. Provavelmente um projeto da NASA. Ó, ela move essa bolinha, tá vendo? Mas olha, é impressionante, porque se o poder é da mente, por que que precisa de tanto movimento com as mãos, sabe? O poder vem da mente. Por que que tem que rodar a mão, passar a mão e... Ó, e agora observe como ela vai com a mão e roda a mão e passa a mão. O poder é da mente, não da mão. Ó, agora ela põe a mão embaixo, tá vendo? Ó a mãozinha dela ali embaixo da mesa. Bem esquisita a mãozinha dela ali, por que que jogou a mão pra baixo da mesa, né? É muito estranho. Aí vai vir um cara e vai levantar o banquinho. Ele vai levantar o banquinho e a gente vê que tem um fundo falso, um negócio estranho ali debaixo do banco. Ó, eu vou dar a letra pra vocês. Observem agora, o cara vai levantar o banco pra mostrar que não tem nada embaixo. Mas tem uma elevação, existe ali um... Na parte inferior do banco tem um treco ali. O banco não é retinho, não. Tem alguma... Parece que tem uma placa introduzida por debaixo do banco. E o seguinte, observe que fora ter essa protuberância na parte inferior do banco, o cara segura aquele relógio com a bolinha dentro. O cara segura o relógio com uma destreza pra que o relógio não se mova do lugar. Se você vai levantar um banco pra mostrar que não tem nada embaixo do banco, você cata o relógio... É que tipo de um relógio que tem ali, né? Com uma bolinha dentro. Você pega o objeto e depois vira o banco. Agora não. Ele vira o banco segurando o objeto pra não mover o objeto de lugar. Com todo um cuidado. E ainda vê aquela protuberância embaixo. Olha ali. Olha como ele segura. Olha a protuberância ali embaixo. E ele devolve sem mover o relógio. Sem mover esse objeto. Toda uma destreza pra que... Vamos ver de novo. Replay. Bem estranho, hein? Bem estranho. Não me convenceu. Presta atenção. Ó. Esquisito. Tem uma protuberância embaixo. Olha o cuidado dele pra não mover o objeto de lugar, né? Bem estranho. Nossa. E ela tem... Como ela se mexe, essa mulher, né? E olha só. A bateria tá acabando. Olha só. E mexe com a mão. E mexe com a mão. Bom, eu vou dar o último detalhe pra vocês. O que que eu acho que é que tá acontecendo aí. Ó. O vídeo vai acabar. E o seguinte. Todos os objetos que ela moveu, vamos voltar lá. São de metal. Ela moveu. Primeiro, ela move aquele objetinho ali, ó. Aquele objetinho que parece um trequinho de maquiagem, sabe? Redondinho. É de ferro. É de metal. Ela não move a caixinha de fósforo. Ela não move o cigarro. Ela move só objeto de metal. Depois ela vai mover o saleiro, que é de metal. Ela não move os palitos. Ela move o saleiro e o saleiro bate nos palitos. Todos os objetos que ela moveu são de metal. Olha lá. Aí depois ela vem... Aqui. O que que é? Saleiro, né? Saleiro de metal. Aí ela vem pra bolinha. Bolinha do quê? De plástico? Não. Bolinha de metal. Bolinha de metal com o protuberância na parte de baixo do banco. O cara segurando o negócio que parecia que tava com medo de movimentar esse objeto, né? Bem esquisito. E... Então, eu acho o seguinte. Eu acho que... É... É... Ímã. É... Alguma questão relacionada a metal. Ela só move objetos de metal. E ela tem que ficar com a mão pra lá e com a mão pra cá, com a mão pra lá. Pra que o ímã... Provavelmente tem um ímã ali escondido. Pode estar até implantado debaixo da pele dela. Ou realmente escondidinho entre os dedos ali. Um ímãzinho que move os objetos de metal. Tá entendendo? Eu quero ver ela... Ou move um palito de fósforo aí. Não move. Só objetos de metais. E por que que tem que rodar com a mão? Rodar com a mão. Pra poder o ímã... Ou seja lá o que for que move esses objetos de metais, né? Causar o movimento. Se ela ficar com a mão paradinha... Não vai acontecer nada. Tem que ficar movimentando a mão pra acontecer... A coisa, tá entendendo? E essas pessoas todas aí pra mim são todos... Talvez uns aí sejam laranjas. Outros saibam do projeto. Mas eu acho que isso é uma propaganda com interesses da União Soviética. E essa mulher não me convenceu. Eu vou ser sincero com vocês. Pra mim não me convenceu. Ó, e roda a mão, e roda a mão, e... Não, 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 não. Pra mim não rola, não. Então, vou encerrar por aqui. É a minha opinião. Não sei. O que que vocês acham? Deixem nos comentários. E eu vou mostrar depois pra vocês o vídeo do Uriguela. Porque o Uriguela sendo desmascarado ao vivo no programa de auditório... A cara dele... A cara que ele fez quando o cara desmascarou ele... Ele não sabia aonde se enfiar aquele cara. É muito cômico. Eu vou mostrar provavelmente num próximo vídeo pra vocês. Um grande abraço. E aí E aí E aí Obrigado.